300 moradores de Belo Horizonte e que moram em área de risco recebem mensagens no celular enviadas pela Defesa Civil. O órgão dispara alarmes sobre tempestades, vendavais e alagamentos que podem colocar a população em situação de emergência. O serviço tem conquistado bons resultados na prevenção. Saiba agora como funciona. Mais um alerta de chuva forte chega via SMS no celular e Márcia vai logo para o rádio transmitir o aviso. Atenção voluntários, atenção voluntários, risco iminente de enchente. Se também há alerta de risco de transbordamento, tem mais providências. Colete, bota, fita zebrada, cones e sinalizadores para o caso de ter que fechar a via. Márcia é voluntária na região da Avenida Tereza Cristina, onde as cheias do Ribeirão Arrudas sempre assustam. A gente tem o limite do rio. Quando ele chega a um metro e meio da viga, aí já é lançado o alerta para a comunidade. E aí o que faz? Aí eu dou o alerta no rádio para os outros voluntários que repassam também para outras pessoas via WhatsApp. A dona de casa é um dos 1.500 integrantes do grupo de coordenadores de núcleos de alerta de chuva cadastrados pela Defesa Civil Municipal. São pessoas-chave para repassar esses alertas para as comunidades das áreas de risco. Mas para que essas informações cheguem até essas pessoas, é necessário um trabalho contínuo, que exige muita atenção. Os olhos ficam entre uma e outra tela, que exibem o radar meteorológico e as imagens de satélite, que mostram a aproximação de tempestades, descargas elétricas, ventos fortes e até granizo. Isso combinado com as consultas às câmeras, que exibem o céu em tempo real. E aos dados das estações hidrometeorológicas espalhadas pelos rios e córregos da capital. Dayan é um dos responsáveis pelo monitoramento e os envios dos alertas, que nos últimos dias se intensificaram com os temporais na Grande BH. Até agora, em 2018, foram quase 80 SMS. A gente consegue, com uma antecedência razoável, antever e ampliar o olhar operacional dos gestores no que diz respeito aos pontos mais críticos da cidade. Além disso, quando o sistema se aproxima de Belo Horizonte, a gente consegue fazer o acompanhamento a cada 10 minutos da variação do nível dos córregos e do comportamento das chuvas dentro da cidade. As mensagens via celular também vão para órgãos, como o SAMU, BH Trans, bombeiros e polícias. Para as medidas preventivas em casos de risco de alagamentos, por exemplo. Já para a população em geral, os alertas são via redes sociais, como o Twitter e o Facebook, em que a Defesa Civil de BH tem quase 100 mil seguidores. Vamos mostrar daqui a pouco uma história...